E aí galera, acho que o negócio é brincadeira, olha lá o que ele tá fazendo, olha lá, meu Deus do céu, meu Zé Pai, minha nossa senhora do céu, olha aí, voando tudo, olha aí galera, o tamanho da merda, do nosso lado aqui, Senhor Deus nos proteja, meu Deus do céu, E aí galera, é isso aí, olha lá, os barcos aqui no Pertang, e aí tá pronto,